Amigos do Portal, agora está sempre de 4 horas, bom dia, nós estamos aqui na ponte sobre o rio Parnaíba, onde aconteceu o acidente, olha só, o pessoal da Ponte Militar está aqui, nesse momento chega a equipe do SAMU, o pessoal do SAMU está chegando aí, e está ali a vítima, certo? Olha só, nós estamos aqui no local onde aconteceu, a vítima está ali estendida, né? E nós vamos apenas registrar esse fato aqui rapidinho, o SAMU veio apenas para constatar o óbito, né? Que as informações que a gente tem é que a pessoa já está sem vida, mas somente o SAMU pode fazer essa constatação, e a gente vai procurar saber daqui a pouco mais detalhes acerca desse acidente, certo? Nós estamos aqui na ponte sobre o rio Parnaíba, e aí companheiro, tudo bom, amigo? Alguma informação sobre isso aí, meu amigo? Como foi? Não, né? Não, não, só o Parnaíba foi esse acidente aí. Isso aí. Então tá aí, pessoal, a gente encerra por aqui, daqui a pouco a gente vai saber mais detalhes, tá bom? Porque o local que a gente está aqui não é o local correto, e fica chato ser o primeiro a dar mais exemplo. O portal JTC, 24 horas, com você.